Oi, meus amores, quer ver como é que eu pintei com esse esmalte maravilhoso de amêndoas da Avon Cosméticos? Então vem comigo, vem. Dá uma olhadinha também na descrição aí, tem um grupo de manicures do Brasil, tá? De uma amiga minha e aí eu tenho certeza que vocês vão gostar, é da Neide, tá? E eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá bom? É do Facebook. Beijos, tchau, tchau. Acompanha aí e vamos pra esse tutorial de unha. Acompanha aí e vamos lá. 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 Bom, meus amores, olha, foi esse a aplicação do esmalte. Ele é um esmalte que eu não precisei aplicar duas vezes, tá? Eu preferi aplicar somente uma vez, eu gosto bastante desse tom, que é o tom esmalte ultra cobertura e brilho amêndoa. Maravilhoso da Avon Cosméticos. Se você gostou e adora ver vídeos de unha, deixa teu comentário, se inscreva no meu canal, vai ter muito mais vídeos aí pra vocês de unha. Não deixa de acompanhar e se inscrever, tá? Beijos, fique com Deus e Deus abençoe a tua vida. Beijos, tchau, tchau.